Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar do índice de massa corporal, o famoso IMC, um dos indicadores de saúde mais utilizados na literatura há muitas décadas, que faz uma relação entre a estatura e o peso corporal, entre o peso corporal e a estatura. Apesar do IMC não fornecer detalhes precisos sobre a composição corporal, porque o IMC não nos fornece qual peso corporal ou qual estrutura corporal está sendo identificada, se é o peso muscular, se é o peso de gordura, se é o peso ósseo, se é o peso residual. Mesmo assim, a literatura sugere utilizar o IMC principalmente pela sua facilidade de aplicação, interpretação, por ser baixo custo operacional e logístico e ainda porque você pode utilizar o IMC com grandes populações. Entretanto, não deve ser utilizado como única forma de avaliação para estudos da obesidade, entre outros aspectos nutricionais, independentemente da faixa etária, sejam crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Para identificar o IMC, basta você pegar o peso corporal de uma pessoa, peso total de uma pessoa e dividir pela estatura ao quadrado. Estatura vezes a própria estatura, peso corporal em quilogramas e a estatura em metro. Muito bem. Então, se nós observarmos o IMC, existem diferenças entre crianças, adolescentes, idosos e adultos. Eu estou mostrando para vocês tabelas de referência da Organização Mundial da Saúde, entre outros autores que estudam a relação de diversas doenças com o índice de massa corporal. Sabe-se que existe principalmente na infância e na adolescência a diferença entre masculino e feminino. Por isso que as tabelas de referência são diferentes para ambos os sexos até a adolescência nos seus 17 anos, como vocês podem observar nessa imagem. Se você perceber, por exemplo, uma criança de 6 anos do sexo masculino, é considerado sobrepeso com o IMC de 17,7. Agora, se você olhar para uma criança de 6 anos do sexo feminino, o valor é 17. São diferentes. Assim como são diferentes os valores quando a gente olha para a faixa do idoso. Idoso, a gente faz a relação do IMC com os seguintes valores. Menor que 22 é considerado baixo peso. Entre 22 e 27, peso adequado. E 27 ou mais que 27 é considerado sobrepeso. Isto para idoso. Agora, a Organização Mundial da Saúde coloca para a gente uma tabela de referência para adultos, esta que vocês estão vendo aí, tanto masculino quanto feminino, com valores também específicos para adultos. Para uma pessoa ser considerada baixo peso, abaixo do peso normal, por exemplo, peso inadequado, nós temos, então, um IMC menor que 18,5. Para ser considerado peso normal, peso adequado, entre 18,5 e 24,9. Excesso de peso ou sobrepeso, 25 a 29,9. E a obesidade a partir de 30, sendo estratificada em 1, 2 e 3. Essa obesidade classe 3 ou grau 3, ou também chamada de obesidade mórbida, é extremamente preocupante hoje na sociedade, devido que essa obesidade tem alto risco da pessoa vir a óbito. Muito bem? Então, eu trouxe para vocês um exemplo para a gente raciocinar tanto o cálculo simples quanto a interpretação de acordo com a população ou com o indivíduo em si. Vamos pensar o seguinte, um homem de 40 anos de idade, portanto, é um adulto, saudável, sem nenhuma doença. Então, foi identificado que esse homem adulto tem 70 kg de peso e tem 1,75 m de estatura, de altura. 1,75 m de estatura. Fazendo o cálculo do IMC, colocando a relação entre o peso e estatura, estatura e peso, fazendo esta fórmula, desenvolvendo o cálculo, eu vou chegar em um valor de 22,85 kg por metro quadrado. É assim que é utilizada a unidade do IMC. Então, perceba que é um valor geral. Não está falando de peso de gordura, de peso muscular, de peso ósseo. Está falando apenas de peso total em relação à estatura. 22,85, neste exemplo que nós estamos observando, para adultos, nós vamos olhar, então, esta tabela segundo a Organização Mundial da Saúde, em que, se você olhar o valor e olhar as faixas, você percebe que este indivíduo está no peso adequado ou peso normal. Só que eu não consigo saber qual peso é. Por isso que o IMC não deve ser utilizado como o único indicador de saúde, e sim como complemento aos estudos da composição corporal. Tudo bem? Principalmente quando se fala em obesidade. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque, se vocês observarem essa imagem, essa figura, vocês percebem que podemos ter pessoas com o mesmo peso corporal e com a mesma estatura, portanto, com o mesmo índice de massa corporal, porém, a estrutura corporal, a imagem corporal dessas pessoas são diferentes. Neste caso, nós precisamos de outras avaliações para complementar os estudos de IMC. Beleza, pessoal? Ou seja, IMC é um bom indicador de saúde, porém, ele é limitado. Utilize com sabedoria. Beleza? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que nós vamos continuar essas discussões e eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.